Se pelos fales eu Peregrino vou andar Una luz gloriosa De Cristo habitar Irei com meu Senhor Pra onde Ele for Confiando na graça De meu Salvador Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Bom dia Amanhecendo com Cristo Que a paz maravilhosa de Jesus Possa adentrar o seu coração Ao ouvir essa mensagem Nada nos transmite mais segurança Do que saber que Deus está conosco Quando temos Cristo como nosso guia Como nosso companheiro Não há nada que devemos temer Aqui em Provérbios 3 Versos 5 e 6 Diz assim Confia no Senhor De todo teu coração E não te estribes No teu próprio entendimento Reconheça-o em todos os teus caminhos E Ele endireitará as tuas veredas Tem alguma coisa Que está afligindo sua alma nesta hora Eu quero orar por você Senhor Neste momento ao ouvir esta mensagem Teu filho Teu filho Sua filha Sente a necessidade De colocar o Senhor No seu caminhar Nas suas decisões Nas suas escolhas Mas eu te peço agora Em nome de Jesus Que o Senhor venha ser O companheiro nosso Em todos os nossos dias Para que as nossas decisões Seja de acordo com a tua vontade E que a paz Que excede todo entendimento Possa adentrar em nosso coração Abençoa agora Em nome de Jesus Quem ouve esta mensagem Amém? Ele é o nosso guia seguro E podemos ter certeza De que Ele nos conduzirá Sim Ele nos conduzirá Com amor e sabedoria Quando você serve Jesus Você experimenta da sua presença constante E nessa jornada Podemos confiar nele Que Jesus continue falando Ao seu coração Que você tenha Uma excelente terça-feira Aqui quem vos fala É uma adoradora De Cristo Jesus Rosângela Gomes E lembre-se Jesus Te ama Amém 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 Amém